Quais segredos esconde o milionário Zé Paulo? Você devia ficar atento, tá me entendendo? Um tiro no peito e ele não tava sozinho? Sejam eles quais forem, vão mudar a vida de todos na Praia dos Amores. É engraçado, parece que todo mundo resolveu visitar o Zé Paulo de repente. Ô, Tchutiquinho, você ainda não me disse o que o seu pai tanto falou nesse tal vídeo pra te deixar chateada assim? Esse Zé Paulo aí. E você não pode ficar de fora dessa história cheia de mistérios, aventuras e paixões. Corpo Dourado, estreia segunda a partir de uma da tarde, no Viva!